Deposite seu F no chat, tropa. F, Zanella. F para o Zanella. F, Zanella. Acontece, tropa. Ele melhorou. Ela é do Gabe? Espera, essa daí é do Gabe? É muito músculo e pouco cérebro. Igual eu. Muito músculo e pouco cérebro. E metade do meu chat também. Só que o meu chat é muita gordura e pouco cérebro. Eu acho que ele está aumentando. Ele está aumentando. Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês são o quê? Muita magreza ou muita gordura, chat? Olha como o homem fica cego quando tem mulher no meio, chat. Olha, ele está fingindo que ele está adorando. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Tá desculado agora? Não é, não. Olha. Olha o tic-toc deles. Eu vou baixar o voo para andar direto atrás. I say no way. Eu conto para eles. When you say stop, I want to do it. Go, go, go. You want to love me. Na, na, na. Oh, para. O que vocês são? Porque todo mundo está querendo saber. Depois que você salvou ela lá do bolo que ela levou Nossa, velho Depois que você salvou ela do bolo que ela levou Que foi uma atitude assim, muito O que que foi? Foi sem xingar, não pode? Muito Muito babaquinha, né? Não, ele salvou ela do bolo lá Ah, eu achei que era do amigo dele Não, tipo, o que ele fez Pra ajudar a licorna Ah, eu achei muito princesa A gente é amigo agora, a gente vai Virar best prins para eles Aham, tá bom Enzo, vem aqui, eu preciso conversar com você, agora Então, a gente precisa conversar Você chegou aqui do nada, com a licorna Já tá em todo esse entrosamento com ela Do nada, o que aconteceu, cara? Cara, a gente só conversou e eu pedi desculpa Agora a gente é amigo, promete pra como vou mais Fazer nada de errado Essa geração tiktoker fala igual bermudinha, hein, cuzão Pelo amor de Deus, cuzão Ah, qual foi das ideias, cuzão? Passa aí, qual foi a de Emenas, pai? Só troquei ideia com ela e é isso, cuzão Pô, falando igual bermudinha, cara Mas por que que você saiu, pai? Porque ela ia sair do meu amigo Tipo, só que eu não sabia que era ela Tá Aí, quando eu fiquei sabendo que ela era Eu sabia que ele não ia ir Tá bom, mas vocês são só amigos Valeu, Ibertucci Mas vocês são muito fofas de mim Eu tô falando Eu tô falando Spam a Z aí, seus babaca Spam a Z agora, seus merda Ó, o Z que vocês vão spamar, ó E o Zanela tá me ligando no meio do vídeo Zanela? Oi, você tá ouvindo? Tô, mano Vitinho mandou cinco reais Você tem live? Tais? Oi? Tô, mano O que que aconteceu? Quando você vai para Londrina Não, tá de boa Eu vou te mandar um negócio Se multa live, por favor Tem que multar Não, não, agora Pode continuar Eu só vou te mandar Quando você abrir o link, você multa Demorou Beleza Tu tá com uma menina aí do teu lado Que eu vivo hoje garota Eu tô com o namorado do meu irmão aqui E o meu irmão tá aqui também Manda um beijo pra ele, mano E eu achei a relíquia E eu achei O que eu procurava O que que você procurava? Você vai descobrir agora Calma aí Demorou Manda aí, mano É uma relíquia Valeu, valeu É nóis Ih A gente só se desculpou E agora Tchau Mas você foi lá mesmo? De madrugada eu mostro pra vocês Tá fora dos horários Tá bom, tá bom De madrugada eu mostro pra vocês Que tá fora dos horários Não é assim Não vem com essa de amigo não Que ele simplesmente vai No encontro com você No lugar do amigo dele Tá mal explicado Oi? Não posso mostrar antes da meia-noite Tropa Fazendo a situação pra ele sair comigo Eu pensei isso na hora que eu vi ele lá Mas ele realmente foi te salvar do bolo Que você lembrou? É, foi real mesmo O menino te deu um bolo? Não, mano Não, ele falou bem assim Ele falou que esse menino sempre faz isso Com as meninas e tal E aí, só que ele não sabia que era comigo Ele falou que se ele soubesse que era eu Que ele tava fazendo isso Ele tinha me avisado E aí, beleza E tal Ele chegou lá Só que daí a gente conversou Ele me pediu Tá, mas agora ele tá tipo Bonzinho Só que eu nem tô mais xingando Ai, porra Retardado, editor Caralho Sabe, né É, mas eles estão muito próximos Você não tá afim dele, não? Não, mano A gente é sua amiga, né Você tem certeza? Não, não, não Ó, gente, juro Pode ficar até o xingando Eu também tô xingando, mano Mas agora ele parece que ele tá bonzinho, né Mas só que assim Não confia muito A próxima vez que ele vir aqui Ele pode simplesmente surtar E virar a bataleta Tipo, senão não ia mais rolar Tipo, né Ó o que tá escrito nos dedos dela Z, Z, Z Z, Z Z, Z De verdade, parem Tipo, toda vez que a gente tá junto Vocês ficam... Oh, também Vocês vão ser... Z do Q Gente, parece que tem alguma coisa Z do Q Não, mas e daí? A gente precisa ficar falando as coisas Gente, seguinte Agora eu e o... O quê? Esse flash na minha cara Nossa, você tá chato Já passou a fazer legal, né? Já tá chato de novo Não, eu sou legal Gente, seguinte Agora eu e a gente vai tirar o moletom De M&M ou porquinho O menos pior, né? O menos pior Nossa, você não quer? Ele que deu a ideia Não, eu quero Mas o moletom vai ficar... Ele tá preocupado que o moletom vai ficar curto Mas eu acho que não Táspio, vai pra Blaze Ah, você não vai Você não fez isso não, né? Seu inútil Tão grande assim Para de ser exagerado Você é gigante Eu sou gigante Ó, vem cá Tem o do porco Olha aqui Do porco E tem... E tem o do M&M Vamos ver qual que vai ficar, tipo Melhor no seu tamanho Acho que nem... Olha aqui Para, nem ficou tão pequeno Não, ficou bom? Não, ficou bom Ah, ele tava perguntando Por que que aqui dentro é marrom? Por que que aqui dentro é marrom? Porque é chocolate Isso que tem dentro é bem Chocolate E por fora que cor? Vermelho Tá, agora vai, filma aí Se você sabe filmar Gente, agora eu vou colocar o outro M&M Que é o amarelo Falta três minutos pro vídeo acabar, rapaziada A gente acha que o rosinha... Eu tô gostando O problema é de vocês Vocês não estão gostando O vídeo tá muito bom pra mim Eles vão se beijar na boca, cara Você acha? Eu gosto Gente, ficou assim Eu sou o M&M amarelo Aham Eu sou o M&M Ah, ficou fofinho Legal Você podia ter vindo com a minha casa Monotom cinza Ajudaria, sim Ia ficar melhor Mas é isso Agora a gente vai tirar foto Vou mostrar pra vocês Que não vai ficar gravado Não é pequeno Ficou ótimo, mãe Você quer consumar sua roupa grande Apesar que vim, olha Tá quase aqui no meu joelho, já Mas enfim Ficou ótimo O que a gente vai fazer agora, Enzo? A gente vai tirar foto Só como o lefão Que legal, Enzo O Enzo tá muito feliz, cara Que legal Pode reclamar? Desculpa O Enzo tá armado? Ô, Férxis Por que tu tá reparando no... No membro do Enzo, seu estranho? Coloca a touca A gente voltou Ai, que lindo Ai, que lindo Que legal Ó o Robert Sempre de escanteio, Robert Só na cantoneira Valeu, riquizão Valeu, dragão Eu achei fofinho Eu achei fofinho Não, ficou massa Ele ficou Tá, tá, tá Olha A gente tirou... Põe fogo no vídeo? Como assim põe fogo no vídeo? Isso estranhou Casal tem ombro Robert, você não faz isso Vocês não gostam de nada, cara A gente tá muito legal Ó, o Robert Ele jogou foto Ele jogou foto É sério Nossa, Robert O Robert e a Liz Não entender nada Parece Robert que amora aqui nesse vídeo Ele jogou tanto Ele jogou o tinho rúdio O Robert tá sendo Deixa eu ver Ai Que legal Muito Ai Eu amei Que vídeo legal Ai, eu gostei Legal Eu gostei Eu gostei Vocês gostaram? Na chat Dá uma nota pro vídeo Eu gostei Eu gostei